Olá pessoal eu sou o Schwarza desgraçado dos infernos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal o que será que a legenda automática escreveu em por isso que eu falei até diferente aí do que eu falo geralmente porque eu tô curioso para saber os nomes que a legenda me dá então estou aqui hoje para trazer mais uma informação sobre o espaço para vocês e hoje que uma notícia quentíssima sobre uma detecção de sinal de rádio que tá deixando os astrônomos aí bem intrigados é um sinal que pode ser de um objeto nunca antes detectado na história da astronomia olhem só vocês então estou aqui para trazer essa informação para vocês hoje e se você quiser continuar recebendo informações sobre astronomia sobre o espaço ciência geral como se fosse uma conversa de bar com um amigo que vocês conhecem há muito tempo nessa é que esse é o former que eu apresento vídeos aqui como se fosse uma mesa de bar onde eu estou com meus amigos que são vocês então se você não quiser perder nenhuma notícia dessas que eu trago aqui é só clicar no botão que está aqui abaixo em se inscrever no canal que eu ficarei eternamente grato então sem mais delongas e se inscrever vocês vão ficar bem eruditos com tanta informação que vocês vão receber então sem mais delongas vamos lá falar desse sinal de rádio misterioso e aí eu coloquei para ilustrar aqui essa notícia deixa eu ver se só se você for direito aqui tô fazendo ao vivo e às vezes dá uns erros louco aqui né então tem que prestar atenção então eu achei ela é legal se a tv quando acontecesse as notícias envolvendo mistérios da astronomia entrasse o plantão globo para aquela música toda que eu posso usar aqui senão o globo me dá um strike mas é legal né quando tivesse tá assistindo seu big brother qualquer coisa do tipo e pá entre o plantão globo com informações de astronomia eu tinha medo do plantão globo quando a criança bom então segundo o artigo que estará aqui embaixo na descrição o misterioso sinal de rádio que acontece a cada 18 minutos está intrigando os astrônomos e tá passando aqui uma viatura muito louco ouvindo eu hein os cientistas encontraram um objeto misterioso liberando explosões gigantes de energia três vezes por hora e seja lá o que for o objeto que está relativamente próximo a quatro mil anos-luz de distância não é nada que os astrônomos já viram antes meu deus do céu o caramba só deve ter capturado e ter de varinha natasha haley walker do centro internacional de pesquisa de rádio astronomia que liderou essa pesquisa aqui disse o seguinte pessoal e este objeto estava aparecendo e desaparecendo em algumas horas durante nossas observações isso foi completamente inesperado foi meio assustador para uma stroma porque não há nada conhecido no céu que faça isso está realmente muito perto de nós cerca de 4.000 anos-luz de distância ou seja está aí nosso quintal galáctico para vocês terem uma ideia a estrela mais próxima de nós é alfa centauri que está 4,2 anos-luz de nós o sistema mais próximo de nós né alfa centauri a estrela mais próxima é próxima centauri que está a 4,2 anos-luz então esse objeto aí que tá emitindo esses sinais de rádio misteriosos está muito perto tá perto para caramba né daria para ir de bicicleta se ela andasse na velocidade da luz lógico mas enfim tá bem perto e os astrônomos especulam que o objeto pode ser uma estrela de nêutrons como essa que tá na tela de vocês aí ou uma anã branca que possui um campo magnético incrivelmente poderoso estaria girando rapidamente no espaço de modo que o feixe de radiação pisca em nossa direção três vezes a cada hora por um minuto em cada 20 ele se torna uma das fontes de rádio mais brilhantes em todo o céu então tá emitindo um sinal de rádio muito brilhante muito forte e os cientistas ainda não sabem qual seria a procedência todos os objetos que você tem aqui são especulações hipóteses do que de quem pode ser o dono desse sinal de rádio né obviamente também tem pessoas pensando que pode ser sinais de vida alienígena mas mais adiante eu digo o que eu penso sobre isso um estudante da da corte universo de chamado tarone ou dorati é isso dorati foi o primeiro a detectar o objeto usando o telescópio morson widefield array ou mwa no interior da austrália ocidental desde que o dorati o dorati que agora está fazendo doutorado em karting é ele disse o seguinte sobre isso sobre essa descoberta é muito empolgante que a fonte que eu identifiquei no ano passado tenha se tornado um objeto tão peculiar o amplo campo de visão e a extrema sensibilidade do mwa são perfeitos para pesquisar todo o céu e detectar o inesperado pois a pessoa se você é um astrônomo descobre um objeto que ninguém consegue entender o cara vai ficar famoso né eu nunca descobri nada na minha vida há uma grande variedade de objetos diferentes no espaço que ligam e desligam que tem assim essa constância aí de brilhos né que vão piscando como se fosse pisca-pisca de árvore de natal e esses objetos que tem essa constância aí que liga e desligam eles recebem o nome aí de objetos transitórios normalmente eles vêm da morte de uma estrela massiva ou dos restos tremeluzentes que são deixados para trás quando isso acontece que nem estrelas de nêutrons buraco negro e não brilha né ele também é deixado para trás quando uma estrela muito velha explode né colapso em sua própria gravidade mas aqui estão se referindo a estrelas de nêutrons né aí os textos segue aqui até confirmando isso eles podem emitir de forma rápida como uma estrela de nêutrons como acabei de dizer chamada de pulsar que pode acender e apagar em milissegundos ou podem devagar acontecendo ao longo de alguns dias como no curso de supernovas aí eu coloquei um pulsar aí na tela de vocês para vocês ficarem emocionados é mas algo no meio como um novo objeto é muito incomum e é o que estão especulando né que essa descoberta seja seja um novo objeto até até então nunca detectado aqui na imagem eu tô mostrando vocês uma imagem raio-x de uma detecção de uma estrela de um pulsar não é uma estrela de nêutrons mas é meramente ilustrativa só para não ficar só minha cara horrível aqui deformada né estragando o dia de vocês então eu coloquei essa imagem para distrair um pouco onde tava tá um objeto em comum a ainda mais mistério sobre o objeto ele é incrivelmente brilhante mas menor que o sol e emite ondas de rádio altamente polarizadas isso aí galera indicaria que ele tem um campo magnético muito forte né seria um objeto com muita tração gravitacional não é um buraco negro porque enfim ele tem brilho apesar que quando o buraco o negro aí faz seus almoços de limite algum tipo de radiação visível né mas acho que não é o caso em conjunto essas características parece corresponder a um objeto conhecido como magnetar de período ultra longo mas tá objeto galera nunca foi encontrado observado visto antes e foi uma surpresa para os outros astrônomos aí segundo o texto aqui até uma citação de um dos pesquisadores que diz o seguinte é um tipo de estrela de nêutrons que gira lentamente e que teoricamente existe nela só existe ainda no campo da teoria ainda não foi detectada né de fato mas ninguém esperava detectar diretamente mas sim porque não esperávamos que fosse tão brilhantes de alguma forma objeto está convertendo energia magnética em ondas de rádio de forma muito mais eficaz do que qualquer outra coisa que vimos antes então tá todo mundo arrancando os cabelos da cabeça tentando entender que objeto isso que tá próximo de nós emitindo assim rádio assim que emite tanta energia né e será que é então especulando aqui jogando objetos aqui para tentar descobrir mas tá difícil vamos lá prosseguindo aqui aqui outra imagem também ilustrativa e os cientistas agora estão observando a área atentamente a esperança esse objeto volte aí a fazer essa constante volte a funcionar se isso acontecer eles poderão apontar telescópios para a direção do objeto na esperança de aprender mais com ele ele também examinaram os arquivos de observações do mwa para ver se existe outros exemplos de tais objetos que foram perdidos no passado como eles não sabiam né como identificar esse objeto de repente e já tinha sido visto por observações anteriores mas passou despercebido ralei walker ainda diz que é um dos pesquisadores mais detecções dirão aos astrônomos se este foi um evento único raro não é um evento isolado ou então uma vasta população de objetos que nunca haviam visto nunca que havíamos notado antes então entraria estaria no português reescrevendo os livros de astronomia aí um artigo descrevendo a pesquisa que se chama a radio transit with anusone slow periodic emissor que tradução aqui é um transitório rádio de emissão periódica incomumente lenta e comumente lenta e comumente né aqui só se apreende palavras aí do português rebuscável foi publicado na nature ontem e vai estar aqui embaixo na descrição Paulo eu vou fazer leite de vocês então tá aí né aqui também mais uma imagem ilustrativa de uma detecção de um pulsar e aí vocês devem estar se perguntando em Schwarz e a hipótese de que pode ser alguma civilização alienígena então pode porque não é a gente mas a gente ainda não sabe direito né como é que ela se pintar o cósmico mas eu acho difícil porque que eu acho difícil porque esse objeto teoricamente né de acordo com as observações ele tá muito próximo da gente galera ele tá mais ou menos na mesma distância aí e próxima B ele próximo a centauri com seu planetinha na próxima B então tá bem próximo da gente relativamente falando né se falando se falando de maneira cósmica né tá no nosso quintal e eu acredito que se fosse uma civilização alienígena por estar tão perto a gente teria detectado outros sinais né outras evidências que teria ali alguma civilização que manda para o espaço sinais de rádio né e não esse sinal único isolado Ah mas talvez a gente não sabia porque a gente não apontava os telescópios para os lugares certos sim pode ser pode ser que seja alguma coisa que é porque não uma civilização e a gente nunca tinha percebido ela porque a gente não sabia para onde apontar nossos telescópios mas como eu disse eu acho difícil porque se é uma civilização com tecnologia muito poderosa a ponto de que seus sinais suas emissões de rádio chegar até aqui anteriormente a gente teria detectado só acho que a gente nossos instrumentos teriam captado nossos também são bem sensíveis para isso para um objeto que tá tão próximo então eu assim é o suarça falando essa minha opinião né opinião igual bunda cada um tem a sua e eu acho que não é alienígenas né mas também não pode descartar eu acho improvável eu acho que realmente deve ser algum desses objetos que foram citados ou alguma coisa totalmente nova né quando tiver mais informações obviamente que eu troco para vocês não perca nenhum vídeo do canal porque a ciência está ficando cada vez mais interessante tá ficando mais interessante do que muitos filmes que eu vejo no cinema ultimamente e por falar em coisas misteriosas e coisas malucas eu vou te partir um papo com o pessoal do canal não é um podcast isso não é um podcast a gente falou de diversas coisas bem interessantes coisas que a gente não fala aqui porque são muito polêmicas né enfim aqui o canal eu dedico para divulgar ciência mas ali falei um pouco sobre mim falei um pouco da das minhas opiniões sobre diversas coisas falei sobre espiritualidade falei sobre político um monte de coisa foi um papo bem bacana e para assistir se você quiser assistir se você quiser conhecer um pouco mais dessa pessoa aqui que vos fala que está trazendo a palavra é só clicar no vídeo que está na tela de vocês neste exato momento beleza pessoal então é isso eu ficando por aqui bem interessante se essa descoberta que foi feita quando tiver mais informações eu trago para vocês para não perder se inscreva no canal um grande abraço para vocês e hasta